As provisões não param de dizer que o juiz Matarra foi assassinado e que tu estavas ao lado dele? Foi horrível. Darão um tiro no homem quando estávamos a jantar. O cerco aperta-se. Eu não quero que aquela mulher fique com nada que é meu. Estou minhas contra ela. O que a Diana tem contra si tem a ver com alguma festa. O que explico melhor isso, Samuel? Uma bomba destruiu-se a uma cita. O que é que se passa a fim? Pai, saia, por favor, deixe-me sozinha. A Impostora. Hoje, na TVI.